Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprometida de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, como sempre faço no fechamento da semana, utilizo um setup de trend following. Então, média móvel exponencial de 9 em azul, média móvel exponencial de 18 períodos em verde, o high-low de 6 períodos, as escadinhas aqui, a gente vê o high-low de 6 períodos, o estocástico e o IFR. Vamos iniciando o nosso estudo pelo gráfico semanal de Bovespa. E Bovespa, que rompeu um suporte importante, a gente vê já operando na faixa dos 51.618 pontos, operando sobrevendida no estocástico e no IFR, operando no modo vendido do high-low, as médias também com armação de venda. Vale 5, a gente vê aqui que formou um candle de dúvida na semana, a gente já vê o estocástico e o IFR operando sobrevendidos e querendo mudar de direção, né? Opera ainda no modo high-low vendido, as médias também com armação de venda, mas olha só o afastamento da média móvel exponencial de 18, que pode gerar aí um repique, mas todo viés é de baixo. Petro, vinha aqui patinando, né? Nessa região aí de resistência, né? E essa semana caiu forte, virando o high-low para o modo venda, as médias com inclinação negativa, disparando venda também pelo estocástico, e IFR apontando para baixo. O AGX P3 também perdeu um suporte, uma mínima aí anterior, né? E só tendência de baixa, né? A gente vê aí. Médias com inclinação negativa, high-low vendido. Itaú Unibanco, a gente vê que ainda opera com o modo high-low comprado, mas as médias com inclinação negativa, e o estocástico IFR operando na zona de trabalho, e com inclinação negativa, isso é apontando para baixo. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando todos bons trades, lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco, money management stops. Abraços!